Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por ter vindo a essa aula e obrigado sempre pelos elogios, pelos comentários e tudo mais. Hoje eu vou ensinar vocês a usar o B, fazer com que o B funcione por horas, se for o caso, ou minutos, horas, bem além dos 30 segundos que é permitido aqui pela velocidade da câmara e deixar o B preso, sem gastar nada, gastando 20 centavos no máximo, usando simplesmente uma borrachinha dessa aqui. Isso aqui é essa borrachinha que se chama o corinho das torneiras, que vai fechar a água da torneira e eu vou usar essa borrachinha aqui. Vou destacar isso aqui, tem essa borracha aqui e ele vai encaixar aqui em cima do botão. Vou deixar aqui do lado, porque a gente vai precisar de um pedaço de fita crepe. Vou pegar aqui um pedaço grande de fita crepe, deixa eu ver aqui. Isso aqui já é mais do que o suficiente. Eu vou pegar essa borracha e vou grudar aqui no meio da fita. Vou colar ele aqui e vai ficar esse calombo aqui preso e eu vou colocar, vou medir ele aqui e vou grudar colocar essa parte aqui da fita na câmara e aqui já dá pra sentir que pressiona o botão. Coloco em cima e o botão é acionado. A câmara já está ligada e eu vou colocar no B aqui, que é o bulb. Eu liguei aqui, esse drive aqui. Esse disparador aqui, que é o disparador de tempo, eu vou colocar ele em dez segundos, porque quando eu acionar eu vou poder prender ele aqui, enquanto eu colo aqui ele vai dando o tempo para disparar a câmara, como eu vou mostrar agora. Vou apertar aqui, ele já começa a piscar, grudo aqui a fita e deixo. Aí quando der os dez segundos, que foi agora, e aqui vai dando o tempo de exposição que está tendo na foto. E aqui eu posso deixar o tempo que for, se for o caso. A câmara pode ficar horas dessa forma, basta a bateria está bem carregada, né? Para que não pare a exposição no meio. E funciona da mesma forma que aquele disparador eletrônico do mais simples e não custa nada para fazer esse tipo de disparador, né? E esse custa vinte centavos aqui, no máximo, né? E funciona bem. Enquanto não soltar aquela fita ali, ele não vai soltar a pressão em cima do botão disparador aqui e vai ficar funcionando o bulb. Como a gente consegue ver, já está quarenta e oito, cinquenta, quase um minuto de exposição. E assim vai. E eu posso deixar horas desse jeito. E quando eu soltar essa fita aqui, né? A câmara... Vai desligar o tempo de exposição. E depois vai demorar um tempão agora para aparecer a imagem aqui atrás. Porque ele vai processando e aí transforma. Só que essa não vai sair nada porque a imagem foi muito tempo no lugar claro, né? Então ela vai ficar totalmente clara aqui. Ela deve ter até parado já, né? Até que saiu até... Até que saiu até... 147 segundos, diafragma 25. E depois eu vou fazer outro tipo de teste com ela porque eu ganhei uns filtros ND de uma marca Green que eu nem conheço. E na próxima aula eu vou fazer o teste desses filtros NDs. Usando esse nosso disparador moderno aqui. Então é isso aí pessoal. Essa aula foi só para mostrar que na fotografia a gente depende muito da nossa criatividade para a gente ir sobrepondo essa necessidade eletrônica da fotografia, né? Da gente ter que comprar um disparador eletrônico para poder acionar essa câmara ou então de uma outra forma qualquer, né? Então basta a gente usar um pouco a nossa criatividade, né? O nosso raciocínio para que a gente consiga sobrepor a câmara, né? Sobrepor esse mecanismo da câmara e conseguir resolver as nossas fotografias aqui sem precisar gastar nada e sem precisar despender dinheiro em cima de um equipamento, né? De uma coisa que a gente pode fazer funcionar bem mais baratinho. Então é isso aí pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui e até a próxima aula. E não se esqueça de clicar no gostei, favoritar, compartilhar e comentar também. Obrigado e até a próxima aula.